Olha, esse cenário de a gente retomar alguma coisa que seja sadia na área ambiental é para depois de 2022, caso o governo perca a eleição, sendo bem sincero, esse governo não tem zero compromisso com essa agenda, não tem compromisso com o Brasil, quanto mais com alguma agenda como essa. Nós temos dois anos de governo Bolsonaro, o desmatamento subiu por dois anos, as queimadas subiram por dois anos, as emissões subiram por dois anos, você tem invasão de terras públicas acontecendo em larga escala, os grileiros de terra, que grileiro de terra é exatamente o que a Neiva falou, miliciano da floresta, ele invade, ocupa e domina uma área, mesmo esquema do miliciano. Esses daí trabalham confortavelmente, hoje, amparados pelo governo, estão lá dentro, nunca teve época melhor para eles trabalharem na Amazônia, e nós não temos nenhuma reação, o governo absolutamente não mostra nenhum interesse em combater isso, pelo contrário, o governo é promotor dessa situação toda. Então, vai ser muito difícil a gente ter, com este governo, alguma resposta. Entre 2004 e 2012, Neiva, o número é até maior de redução de desmatamento, é de 83%, então a gente reduziu por 83% de desmatamento, aumentamos o PIB agrícola, aumentamos o comércio exterior do Brasil no mesmo período, porque desmatamento não tem a ver com o desenvolvimento do país, a gente já tem terra aberta o suficiente para dobrar a produção agropecuária do Brasil sem precisar desmatar mais. Desmatamento tem a ver com crime ambiental, principalmente com falta de oportunidades para populações que, infelizmente, vivem em um estado de pobreza muito grande, ainda na Amazônia, e tem a ver com a imagem brasileira no exterior. Cada vez que cai uma árvore, a gente tem a nossa imagem mais prejudicada mundo afora, perde espaço democrático, diplomático, político e econômico. Tem vários investidores querem tirar dinheiro do Brasil, comunidade europeia parando o acordo do Mercosul-União Europeia por conta do desmatamento. O Brasil submeteu, por exemplo, agora a sua entrada na OCDE, não entra na OCDE também, por conta do desmatamento e problemas com direitos humanos, então não tem lucro para o país, é só prejuízo. A entrada na OCDE foi a primeira conquista decantada por esse governo, lembra? O Brasil agora é rico, entrando na OCDE. Entrou, vai lá, enquanto tiver depredador aqui derrubando a toalestra, não entra em lugar nenhum, sabe? E com o Biden agora eleito nos Estados Unidos, essa missão vai ficar muito mais difícil.